É pra você que curte futebol e não quer perder nada sobre o seu time Primeiro link na descrição é o link pra você fazer o download do aplicativo OneFootball Lembrando aí que você faz o meu link, esse download Então ajuda aí a gente a manter o canal, a tá melhorando cada vez mais pra vocês, ok? Primeiro link aí na descrição, galera, dá essa moral, baixa aí E tamo junto, Matilha, vamos pro vídeo Prociente, antes da partida, tá ligado? Tipo, ah, 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 aham cachorro, aham cachorro, aham, aham cachorro Cachorro! E aí, galera, RVG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem E vambora lá, meus manos, vambora pras cartinhas especiais que podem vir na quinta-feira Os famosos destaques da semana, o Player of the Week Não confundam o Player of the Week com o Club Selection, ok galera? Lembrando, os Players of the Week, eles acontecem na quinta-feira São essas cartinhas de fundo verde aí que vocês estão vendo ali, ó Tony Kroos, Susso, Bergius, Tagliafico, que a gente chama de Talaricos, entre outros, fechou? E o Club Selection é o que acontece dia de domingo, Club Selection, é a seleção do clube Como vocês podem ver aí, como veio o clássico, né? Real Madrid-Barcelona e também Boca e River Plate, vai ter o clássico aí também entre Boca e River Não confundam, fechou? Lembrando, o servidor fecha na quarta-feira às 11 horas da noite E volta na quinta-feira ali por volta de 5h30, 6h da manhã E não percam, viu, manos? Não percam, porque na quarta-feira vai rolar a nossa Master League Então fica ligado E também na quarta-feira a gente vai confirmar esses destaques, tá bom? Então fica ligado na livezinha de quarta E hoje, quando eu tô lançando esse vídeo aí dos destaques Fica ligado que provavelmente a gente vai tá em live no canal Então dá uma olhadinha Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Os destaques das semanas dessa semana foram esses daqui, né? Inclusive eu nem rodei os três De tão fraquinho que foi, né? De tão fraquinho que foi Vamos bora lá Vamos dar um confere Porque aparentemente teremos um ótimo destaque da semana Se a Konami não sacanear, né? Bora aqui rapidão Começando Deixa eu só colocar pra vocês a nossa telinha aqui Dos destaques Vamos começar falando sobre liga italiana Como que escolhe os destaques da semana, Rafa? Galera, os destaques da semana acontecem da seguinte forma Jogadores que atuaram pelo campeonato nacional deles Durante o fim de semana O que que acontece? Roubou um recesso de semana aí No campeonato italiano Como vocês podem ver aqui, ó Jogadores A última rodada foi dia 16 de fevereiro Ou seja Foi na semana passada Tá bem? Então Campeonato italiano não teremos ninguém Bora começar aqui pela Premier League Premier League Vamos dar destaque aqui Alba Meyang E um clássico aí contra o Everton Meteu dois gols Muito provavelmente pode aparecer aí Lembrando que tem vários atacantes aí Que eu vou mostrar pra vocês Que fizeram dois gols Outro que pode estar aparecendo aqui, ó Dois gols também O Diogo Jota E Mareizinho O que que o Mareizinho fez? Uma assistência Provavelmente não vem Outro grande destaque aqui Da viga inglesa Esse menino aqui Bruno Fernandes A Konami gosta de colocar a cartinha dele aí Meia atacante Um gol E uma assistência Pelo Manchester É Aqui também tem o Van Holt Aqui Cara Lateral fez um gol Um gol importante pro Crystal Palace Pode estar aparecendo E aqui Cravado, né mano? Alexandrão Arnold Schwarzenegger Fez duas assistências Creio eu que a Konami vai colocar assim De goleiro aqui O melhor goleiro da rodada Foi o Schmeichel Mas manos Eu acho que pode cravar o Leno Velho Porque eu assisti O jogo aí do Arsenal Contra o Everton E o Leno Foi grande responsável E normalmente a Konami Dá um pezinho aí Pra esses goleiros do Clássico Ok? Então esses São prováveis Do campeonato inglês Agora vamos partir aqui La Liga E Cravar, né papai? Cravar Quatro gols Cara Eu acho que vem A cartinha 101 do Messi Comenta aí O que que vocês acham Ah Se você Viu que faltou Algum jogador aí Porra Esse jogador Jogou bem Porra Esse cara Que fez dois gols E uma assistência Esse cara Que foi importante Deixa nos comentários Deixa nos comentários Tá bom? Messi Quatro gols Não tem nem como Né galera? Creio eu Viu manos Creio eu Que a Konami Deve mandar a cartinha Ou sem Lógico No nível máximo Né? Ou sem Ou 101 do Messi Fica de olho Outro destaque Do campeonato Do campeonato Aqui a gente tá No espanhol Cara Do campeonato espanhol Praticamente só o Messi Pelo que eu vi aqui Somente o Messi Que jogou muito O Kouki O Kouki fez um gol E uma assistência Pode aparecer também Mas De destaque Principal que pode vir Eu descatacaria aqui Somente o Messi Fechou? Vambora pra próximo Campeonato francês Lembrando aí Neymar Conseguiu ser expulso Então quer dizer Com essa expulsão aí O Neymar deve vir A avaliação dele De ou E Né? Vambora dar uma olhadinha Destaques do francêsão Mano Vambora lá Remy Grande remiseira Que aliás seria uma ótima Cartinha hein mano Dois gols Fiquem de olho no Remy O Verrattizinho Não O Verrattizinho Não fez nada Ah não Aqui é o Di Maria Di Maria fez duas assistências Sei lá Pode dar um susto e aparecer E aqui Cravadíssimo Cravadíssimo Ele Marquinhos mano Dois gols do Marquinhos Tá aí O Marquinhos Que a galera falava Que é uma ótima cartinha Então vamos ficar de olho aí Marquinhos pode sim Tá aparecendo Nos destaques Com certeza Ele vai vir velho Nyang também Fez uma ótima partida Em Bié Nyang Fez dois gols É outra cartinha Que pode ser bugadíssima Importante É ir no jogo Né? Vocês viram que os dois gols Da vitória foram devido É ir no 2x1 Então anota O nome Do Nyang Aí Fechou? Campeonato francês Já era Dá uma olhadinha aqui Agora Nele mesmo Nosso queridíssimo Portuguesão Destaques Do Portuguesão Aqui Bora Alex Tevez Mano Alex Tevez Lateral Um gol Eu cravaria o Alex Tevez Também É um jogador Que sempre aparece aí No destaque A Konami gosta de colocar ele Né? E No Campeonato Português Foi praticamente isso Não roubou aí Grandes Gol erradas Que sempre rola No Campeonato Português Lembrando aí Se você acha que tem algum jogador Que eu não destaquei Deixa aí nos comentários Fechou? Próximo aqui Campeonato Alemão Cara Eu estou colocando O Lewandowski Como cartinha de destaque É A Konami Ela Pra você que não entende O Campeonato Alemão Ela coloca cartinhas de destaques Do Bayern de Munique E do Bayern River Kielsen Então Manos Ó Lewandowski Dois gols Pode estar aparecendo Mais uma vez E Gnabry Cara Gnabry Um gol E duas assistências Difícil dele aparecer É Porque tem um monte de jogador Que fez dois gols Mas Não se assustem Fechou? E Campeonato Bundesliga Campeonato Alemão É isso galera Por exemplo Teve o Córdoba Aqui ó Fez dois gols E uma assistência Mas galera Lembrando Campeonato Alemão É somente Bayern de Munique Ou Bayern River Kielsen Infelizmente Não tem como Vim o Haaland Ali ó Bugadinho Infelizmente Não teremos Somente na Euro Só quando lançar A Eurocopa Que deve vir Aquelas cartinhas especiais Inclusive Ter a do Haaland Finalmente Vambora pro próximo Pra finalizar Voltamos Campeonato Holandesão Manos Campeonato Holandesão Está de volta Deixa eu ver aqui Quem foi O destaque Do Holandesão E tá aqui mano O Penha Penha Cara Um gol E três assistências Então fica ligado aí Sérgio Penha Pode ser Uma das cartinhas Destaques Ok O Bergos Aqui ó Que recentemente Veio como destaque Fez um gol Não deve repetir De novo Inclusive Ele fez aqui Ele tá aqui Nos destaques Cadê ele Aqui O Bergos É esse mesmo Ele veio nessa semana Então tá voando No campeonato holandês Mas Essa semana Ele não deve vir De novo Resumindo aqui Estes seriam Os jogadores Da aposta Que poderiam vir Ah Deixa eu só voltar aqui Tem o Peraí Peraí Cadê o garotão aqui Peraí Que teve Teve um garotão aqui Que eu esqueci De falar Esqueci meus manos Foi mal Cadê Cadê o meu campo É o volante É o volante Rafaão se complicou Agora hein Rafaão se complicou Aqui É o Gossens É o Gossens É o Gossens Não Não é o Gossens não Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar Pra vocês aqui O nosso destaque Tá aqui ó Esses seriam os jogadores É esse aqui ó mano É o Coping Coping Aqui ó Coping É Volantão Jogou bem Então Adicionando Tá aqui Eu acho que é mais provável Ter um Albameyang aqui também Do que o Gnabry Tá bom Tem um Remy aqui ó Que provavelmente pode entrar Inclusive Acho que Vamos ver Mas eu acho que É mais provável O Lewandowski Do que o Remy Mas o Remy também Messi Cravadíssimo O Penha Aqui usa o volantão Bruno Fernandes Que jogou muito bem Alex Telles Pela esquerda Maripan Outro zagueirão aí Que fez gol Marquinhos Alexander Arnold Vou cravar o Leno Porque jogou muito E esse aqui São outros jogadores Que provavelmente Pode aparecer O Di Maria Como foi pra vocês O Nyang O Diogo Jota O Holt aqui Que é o Vatera esquerda E aí manos Como é que vocês acham Temos que adicionar Mais alguém Acha que não Acho que pode ser Esse daí Então fiquem ligados Que provavelmente Vai ser esses destaques Aí E eu acho Que vai ser bom Vai ser bom A gente pode Pode até Gastar umas 300 moedinhas Aí Cara Marquinhos É um bom zagueiro Messi né velho Provavelmente a gente Pode ter uma cartinha Do Messi Sem de over Sem de over Então eu sei Que a galera Vai sempre querer Uma cartinha Com over muito alto Mas vamos ficar ligado Lembrando Quarta-feira A gente descobre aí Na livezinha Que eu vou fazer E a gente vai estar Jogando uma Master League Então cola aí Na quarta-feira E quando eu estiver Lançando esse vídeo aqui Como eu falei pra vocês Dá uma olhadinha no canal Pra ver se a gente Não está em live Porque provavelmente Eu vou estar em live aí Chega lá pra gente Trocar uma ideia Tamo junto meus manos Esses daí são Os prováveis destaques Da semana Espero que tenham gostado Lembrando aí Deixa aquele joinha Pra fortalecer Manda um salve aí Nos comentários E é isso RVG Rafa Valeu Falou É nóis Tamo junto Matilha Fui Tô ciente Antes da batida Tá ligado Tipo Hã 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 Hã